Por quê? Porque refrigério na alma é a especialidade do céu. Refrigério na alma é a especialidade de quem habita dentro de nós. Ele conhecer pensamento é coisa... Estava sem esperança, sem forças para caminhar. Nada dava certo, só irmãos para me criticar. Deixe de ser sonhador, isso tu nunca alcançará. Isso tudo é impossível, no anonimato ficará. Mas Deus é de Juvé, que era um sonhador. De escravo, prisioneiro, um governador. Enquanto o Egito viu o poder de Deus, E os sonhos de José eram os sonhos de Deus. Faça como José, não desista de lutar mesmo. Em grandes lutas não pare de adorar. Os teus sonhos o meu Deus vai realizar. Acredite, tenha fé, Deus vai te honrar. Muitos não acreditam que o Senhor te escolheu. Você é joia rara, nos olhos de Deus. É semente sonhador, um verdadeiro servo de Deus. Quando Deus vir exaltar, não importa o que acontecerá. Perdi tudo o que eu tinha. E hoje com muito orgulho, eu posso te provar. Tudo o que eu tinha. Perdi, em todo o Deus me deu. Faça como José, não desista de lutar mesmo. Em grandes lutas não pare de adorar. Os teus sonhos o meu Deus vai realizar. Acredite, tenha fé, Deus vai te honrar. Muitos não acreditam que o Senhor te escolheu. Você é joia rara, nos olhos de Deus. É semente sonhador, um verdadeiro servo de Deus. Faça como José, não desista de lutar mesmo. Em grandes lutas não pare de adorar. Os teus sonhos o meu Deus vai realizar. Acredite, tenha fé, Deus vai te honrar. Muitos não acreditam que o Senhor te escolheu. Você é joia rara, nos olhos de Deus. Resta em mente sonhador, um verdadeiro servo de Deus. Um verdadeiro servo de Deus. O fardo está pesado, a estrada é longa, eu tô cansado. A cruz que eu carrego, me maltrata demais. Espinhos serem os meus pés, às vezes penso até em desistir. O vento sobra, o barco treme, o medo e a escuridão somem. As minhas esperanças de vencer a luta. Mas a palavra do Senhor garantem que eu sou mais que vencedor. Os que confiam no Senhor são como os mortes de Sião. E não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu creio nessa profecia tão pura, forte e verdadeira. Irmãos, não desanimem, apenas creia. E determina a tua bênção, receba a unção do Senhor sobre tua vida. Mas Ele fará, determina a vitória, que a glória do Pai estará. Sobre os teus caminhos, bendito entre as ações, tu serás. O vento sobra, o barco treme, o medo e a escuridão somem. As minhas esperanças de vencer a luta. Os que confiam no Senhor são como os mortes de Sião. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu creio nessa profecia tão pura, forte e verdadeira. Irmãos, não desanimem, apenas creia. E determine a tua bênção, receba a unção do Senhor sobre tua vida. Mas Ele fará, determina a vitória, que a glória do Pai estará. Sobre os teus caminhos, bendito entre as ações, tu serás. Eis que vou lembrar daquele que vem em nome do Senhor, aquele que anda nos teus caminhos. E determine a tua bênção, receba a unção do Senhor sobre tua vida. Mas Ele fará, determina a vitória, que a glória do Pai estará. Sobre os teus caminhos, bendito entre as ações, tu serás. Bendito entre as ações, tu serás. Bendito entre as ações, bendito entre as ações, bendito entre as ações, tu serás. Bendito entre as ações, bendito entre as ações, tu serás. Bendito entre as ações, 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 bendito entre as ações. Diz no Salmo 150 Tudo quanto tem fôlego Louve ao Senhor Marta e Maria estavam preocupadas Lázaro, o inferno E o mestre não chegava Que horas ele vai chegar? Lázaro morre Acontece um alvoroço Levam ao túmulo Enterram e colocam a pedra Que horas ele vai chegar? Depois de quatro dias Jesus chega E Marta corre no caminho pra o encontrar Se o Senhor estivesse aqui conosco O nosso irmão não teria morrido Jesus diz Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou A ressurreição e a vida Quer ver a glória? Tire a pedra Ver o milagre? Tire a pedra Ver o impossível? Tire a pedra Que eu sou Que eu sou Que eu sou Que eu sou Ele vai gritar Ele vai gritar Vem para fora Você vai sair andando Tuas forças vai renovar A palavra foi liberada A palavra foi liberada A palavra foi liberada Ressuscita Tire a pedra Tire a pedra Ver o milagre? Tire a pedra Ver o milagre? Tire a pedra Tire a pedra Que eu sou Deus Tire a pedra A palavra foi liberada Ressuscita Ressuscita A palavra foi liberada Receba a vida Receba a vida A palavra foi liberada Sai andando Sai andando Grande é o milagre Todos irão ver O teu Deus trabalhando A palavra foi liberada Ressuscita 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 Foi liberada Receba a vida Receba a vida Receba a vida A palavra foi liberada Sai andando Sai andando Sai andando Grande é o milagre Todos irão ver O teu Deus trabalhando Grande é o milagre Todos irão ver O teu Deus trabalhando Ressuscita 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 Por mais essa oportunidade Que o Senhor nos concede De estarmos aqui nos estúdios Da Rádio e TV Pão da Vida Para louvarmos E engrandecermos A este Deus tremendo Poderoso Cheiroso Maravilhoso Aquele que é Que sempre será Nas nossas vidas Aquele que morreu Mas Ele também Ele também Ressuscitou Ao terceiro dia E dizendo Vivo Estou Aqui Estou Sou Eu Que opero Maravilhas Sou Eu que faço Grandes Coisas Para que você Tenha Cada dia Mais A convicção De se permanecer Firme Nas promessas Nas promessas Que Ele Te fez Louvado seja O nosso Deus Para todos sempre Espero que vocês Estejam Bem Somos grato Ao nosso Deus Por fazermos Parte dessa Família Pão da Vida No Brasil e no mundo Por fazer parte Dessa Família E que Você É o nosso convidado De todos os dias Estar presente Conosco Louvado seja Nosso Deus Nos acompanhando Na rádio TV Pão da Vida Diretamente do canal Do Pastor Chico Chagas Mas também somos Grato ao nosso Deus Sabe por quê? Porque é o encontro De todos os dias O encontro A qual o Senhor Tem marcado E você Tem permitido Que façamos Parte da sua Vida também Entrando Na sua Casa Até onde você está No seu quarto Na sua cozinha Na sua sala No seu sofá Na sua rede Ah Eu estou Nas estradas Estou me maravilhando A você Que faz parte Do aplicativo Que está No aplicativo da rádio TV Pão da Vida Um cheiro no coração Quem vos fala É essa pequena serva Clenilda Maia A você do Facebook Sejam bem-vindos Em nome de Jesus Sou grata ao nosso Deus E hoje eu quero ver aí O maior número de compartilhamento Pode estar deixando aí O seu pedido de oração Estaremos orando Estaremos Estaremos Registrando o seu pedido De oração A você também É Do Facebook Do Youtube Do aplicativo Os nossos moderadores Que já se encontram conosco Nosso irmão Paulo Almeida Desse missionário A qual Deus tem Nos abençoado Que todos os dias Estar conosco Nos ajudando Compartilhando Moderando Cuidando Com Irmã Irina Delgado Também Essa missionária linda Um cheiro a você e as princesas Deus continue Vos abençoando Eu sou grata a Deus Pela sua vida Por estar aqui conosco Nesta tarde Nossa É um prazer Todas as quintas-feiras Estar com vocês E vocês estarem Comigo Né? E também Aqui do canal Da missionária Clenilda Maia Quero agradecer Desde já Você Nosso irmão Paulo Almeida Também Nosso missionário Se virando Nos dois canais Para nos dar suporte E somos gratos A Deus Por isso Adriana Pereira Um cheiro Maria Givaneide Sejam bem-vindas Maria e Nunes Vão aí compartilhando Milede Martins Tem bênção Pra você Nessa tarde É de Leide Medeiros Nossa moderadora Quanta saudade Minha galega E na hora Jaém É... Cacilda Barras Seja bem-vindo Bem-vinda Em nome de Jesus Ó Vai aí compartilhando Fazendo a obra Sendo missionário conosco Compartilhando Já chega Já deixa o seu like Abençoando Tanto o canal da missionária Clenilda Maia Quanto do pastor Chico Chagas A você que não é inscrito Ainda no nosso canal Se inscreve No nosso canal Ao chegarmos Aos 3 mil inscritos Quero dizer pra vocês Que tem Vários mimos Pra vocês, né? Temos bíblias Pra sortear com vocês É... Temos bíblias Temos devocionais Tem um monte de coisa Já estou ansiosa Pra fazer esse sorteio com vocês Mas pra isso Eu preciso que você me ajude A você do Instagram também Que não é inscrito No canal da missionária Clenilda Maia Corre lá Se inscreve Dá uma força pra gente É muito importante A sua participação A sua inscrição E estamos aqui Fazendo a obra Presbítero Edivaldo Pereira E você compartilhando Se inscrevendo Somos gratos ao nosso Deus Valquíria Araújo Vocês são todos bem-vindos Em nome de Jesus Tanto do canal do pastor Chico Chagas Quanto do Facebook Do Instagram Seja bem-vindo também O aplicativo da rádio TV Pão da Vida E também do nosso canal É claro Sejam todos bem-vindos Amo vocês em Cristo Jesus Daqui a pouco estará conosco O pastor Henrique Jorge E a pastora Cida Estarão aqui conosco Louvado seja Deus No encontro que marcam Estarão aqui marcando presença Estarão também aqui Desde já fazendo a obra conosco O pastor Henrique Jorge Daqui a pouco estará conosco Anunciando aos quatro cantos da terra A palavra de Deus E logo após também Teremos o dialogando na palavra Tá bom? Então hoje Para iniciarmos o encontro Temos que marcam Eu gostaria de orar com você E agradecer E agradecer ao nosso Deus Por sua vida Por sua participação Por grandes coisas E agradecer a Deus Nós te louvarmos Por suas lutas Pelas dificuldades Talvez venhamos Pelos meus familiares Te agradecer Te agradeço Senhor Pela vida Pela vida dos nossos pastores 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 Que ame Que ame Que ame almas Louvado seja Deus Que ame almas Embora saibamos Todas as coisas Aleluia Que ame almas Que ame almas Que ame almas Sejam salvas Aleluia Para a glória do teu nome Pai eu te peço Abençoa o meu esposo Que se encontra nessas estradas Em meio a esses feriados Jesus querido Protege Guarda Livra Traz de volta Senhor Teu servo Para a nossa casa Para o nosso lar Pai eu também a te peço Senhor A todos os motoristas Caminhoneiros Jesus querido De carros grandes E pequenos Portos Traz de volta Para as suas casas Para o convívio De suas famílias Quantas almas Quantas vidas Senhor Saem Com a incerteza Se não sabe Se volta mais Então nós te pedimos Senhor Nesta tarde Chega com providência Senhor Tu és o Deus de perto Tu és o Deus de longe Senhor Tu és o Deus de todo Todas as nações Todas as nações Para esses países Que se encontram em guerra Deus Tu és o alívio És o socorro Tu és o Deus de providência Chega Jesus querido Tantas vidas de inocentes Têm sido ceifadas Senhor Nós te apresentamos Os enfermos Jesus querido Aqueles que se encontram hospitalizados Jesus querido Em meio ainda Essa pandemia Tantas vidas Jesus querido Em várias áreas Enfermas Necessitando Do teu socorro Do teu alívio Da cura Jesus querido Cura a alma Cura o coração Cura o corpo Visita Pai Os presídios Visita as cadeias Liberta Salva Transforma Que sejam homens e mulheres Usados Para a tua obra Para o teu grande exército Aleluia Visita o meu irmão Senhor Visita a minha irmã Pai De perto e de longe Visita cada um Senhor Com ricas bênçãos Do céu Continua Pai Abençoando Todos os mantenedores Dizimistas E ofertantes Desta pequena Grande obra Pai Abençoa O nosso pastor Henrique Jorge A nossa pastora Cida Que logo em breve Estará aqui conosco Nos estúdios Da Rádio TV Pão da Vida Usa eles Eu sei Como assim tem feito Com poder Autoridade Graça Eu sei que tu és o Deus Que coloca a palavra Na boca do teu servo E que hoje não seja Apenas mais O encontros Que marcam Mas que sejam Encontros Que marcam Vidas Que existam Experiências Que transformam E tudo isso Pai Te agradecemos No nome de Jesus Amém 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 Louvado seja Nosso Deus Glória a Deus Glória a Deus Obrigada irmã Carmen Que está conosco Também moderando Nosso canal Louvado seja Deus Sou grata a Deus Pela vida de vocês Por sempre estar aqui Dispostos A fazer a obra Conosco E é só o Senhor Que pode Gratificar vocês Nós Nossa moderadora também O cheiro Meu povo Olha só Se você não compartilhou Vai aí compartilhando Se você não deu o seu like Seu joinha Vai dando o seu like Seu joinha Daqui a pouco Pastor Henrique Jorge Acredito já deve Estar chegando Já chegou por aí Com a pastora Cida Podem entrar já Estaremos aqui só É Deixando uma mensagem E Acredito que Logo logo Eles estarão conosco E hoje Tem bênção Tem bênção do céu Então se eu fosse você Eu não saia daí Eu já corria Compartilhando Abençoando vidas E sendo abençoado No nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Gostaria de ler essa Pequena reflexão Essa mensagem Para você E A mensagem é Como descobrir Meu propósito Com Deus Nós seres humanos Temos a necessidade De encontrar respostas Para tudo Isso Porque o nosso Pai Nos fez seres Inteligentes E capazes De ter Um raciocínio Lógico Com isso Surgem dúvidas Sobre como Devemos viver Qual O nosso Propósito De vida Porque Estamos aqui E tantas outras Felizmente Encontramos Resposta Para todas Elas Nas Sagradas Escrituras E hoje Iremos entender Um pouco melhor Como descobrir Nosso propósito Em Deus Afinal Nosso Pai Tem um propósito Para a vida De cada um De seus filhos Por que Estamos aqui? Pois Nele Foram criadas Todas as Coisas No céu E na terra As visíveis E as invisíveis Sejam Sejam Tronos Sejam Soberanias Poderes Ou autoridades Todas as Coisas foram Criadas Por ele E para ele Em Colossenses Capítulo 1 Versículo 16 Diz Ninguém Nasce Por um acaso Estamos aqui Com uma missão E porque o sopro De vida Soprou Sobre nós Com isso Quero começar Lhe dizendo Que se Algum dia Alguém Disser Que você Não valia A pena Ou que você Não deveria Existir Isso É uma mentira Tal alguém Se permitiu Ser usado Pelo inimigo Para lhe desanimar O Deus Criador Criador Perfeito Que te criou Jamais Criaria Algo sem Propósito Por isso Saiba Primeiramente Que você É necessário A segunda coisa Que quero lhe falar É que estamos Nessa terra Com um objetivo É de Progredirmos Nos aperfeiçoando Através da Prova Da fé Das boas Obras E da Obediência Estamos Aqui e Fomos chamados Para sermos Discípulos De Cristo E como Seus discípulos A nossa Primeira missão É espalhar As boas novas De salvação Amando ao próximo Como a nós mesmos Conforme Conforme está escrito Lá no evangelho de Marcos capítulo 28 Versículo 19 Portanto E de fazer discípulos De todas as nações Batizando-os Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Para onde iremos? Ele fez tudo Apropriado Ao seu tempo Aleluia Também Pôs No coração Do homem O anseio Pela eternidade Mesmo assim Ele não consegue Compreender Inteiramente O que ele fez Eclesiastes Capítulo 3 Versículo 11 Nos diz Outro ponto importante Para entendermos Nosso propósito É entender Para onde iremos Aleluia É interessante Que Herdamos De Deus Nosso Pai O anseio Pela eternidade Nosso instinto De sempre Preservar A nossa vida Para vivermos Ainda mais É uma evidência Da paternidade De Deus Em nós Outra coisa A seu respeito Sim Você tem Um Pai O melhor Pai Do mundo Aleluia E quando recebemos A Cristo Entendemos Que o nosso destino Final Não é a morte Como está escrito Em João 3 16 Quem crer Em Jesus Recebe A tão desejada A vida eterna Quando sabemos disso A nossa forma De viver É transformada Compreendemos Compreendemos Que a nossa vida Presente É apenas um caminho Para chegarmos A eternidade Percebemos Que precisamos Focar nossos esforços E isso Naquilo que produzirá Resultados Na eternidade Louvado seja Deus Diante disso Mudam nossos sonhos Planos E projetos Pois percebemos Que o nosso Propósito Não está relacionado Aquilo que é Material E passageiro Passamos a trabalhar Em prol da eternidade Que é para onde iremos Passamos também A nos preocupar mais Com aquele que ainda Não compreenderam O sentido da vida Em Jesus E ainda Não receberam A vida eterna Como cumpriu O propósito Porque sou eu Que conheço Os planos Que tenho Para vós Diz O Senhor Planos De fazê-los Prosperar E não De causar Dano Planos De dar a vocês A esperança De um futuro Na eternidade Jeremias 29 11 Se você não sabe A forma Como será usado Para espalhar O amor de Cristo E estabelecer O reino de Deus Nada como orar E pedir Um direcionamento A Ele Louvado Seja Deus Talvez Você tenha Um dom Dado Por Ele Que está aí Esquecido Escondidinho Dentro de você Só pegando poeira Que tal nesta tarde Tirar a poeira Deste dom Que o Senhor lhe deu E você usar Aleluia Outro ponto É que talvez Você até Já saiba Qual é o seu Chamado Aleluia Mas não está Aceitando Muito Bem Eu gostaria De ter O chamado De outra Pessoa Sobre isso Quero te dizer Confie Em Deus Aceite O chamado Dom que Deus Escolheu Para você Porque a bondade Dele Pai do Senhor É boa Perfeita E agradável Não há duas pessoas iguais Cada um tem uma característica física E de personalidade diferente Temos talentos Habilidades Oportunidades E recursos diferentes Cada um tem um motivo Para nascer onde nasceu E nas condições que nasceu Sejam boas ou más Tanto para o próprio aperfeiçoamento Quanto para contribuir ao grande plano divino Assim como os pequenos pedaços de linha Num grande bordado Quando vistas separadamente Não significam muito Mas que quando admiradas à distância Formam um lindo desenho Devemos ser quem somos E nunca nos compararmos Às outras pessoas O primeiro passo Para entender o plano de Deus É em sua vida É entender Que você é único Suas habilidades e talentos Podem entrar Sejam bem vindos Podem entrar e sentar aqui já Eita Jesus Olha os pastores Já chegaram O primeiro passo É entender o plano de Deus Em sua vida É entender que você é único Suas habilidades Talentos E provações São complemento Para a sua jornada Nele Que termina Na eternidade Louvado seja Deus Que Deus os abençoe Nesta tarde Se você não compartilhou Já corre Compartilha Deixa o seu joinha Deixa o seu like Sejam bem vindos A mais um programa Encontros que marca E desta feita Já convido Os nossos convidados O pastor Henrique Jorge E a pastora Cida Para estarem aqui já Conosco Louvado seja o nosso Deus Louvado seja o nosso Deus Sentando aqui E já É Para darmos continuidade Ao programa Encontros que marcam Vamos lá? Chega Cida Louvado seja Deus Glória a Deus Já estão de casa E tem copo Tem água Eita Jesus Eita Glória Glória a Deus Glória a Deus Sejam bem vindos Olha ele já chegando Fazendo encrenca meu povo Só Jesus na calça Ele não sabe o que espera Por ele hoje Viu? Seja bem vindo Seja bem vindo Pastor Henrique Jorge A mais um encontros que marcam Amém 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 encontros que marcam hoje, é uma despedida, né, da gente, vocês vão pregar, mas é uma despedida Jesus não foi que arrebatou o papel não, eita glória, achei olha, então a carta pra vocês de despedida domingo será a despedida dos nossos pastores Henrique e Jorge pastora Cida, né aí hoje, a gente já faz assim, ó, já vamos iniciando já que eles chegaram, né, eu acho que esse é o cabinho daqui agora tem mensagem pra vocês eu acho que é isso vamos já aqui de antemão, deixa eu ver se dá certo a paz do Senhor Jesus, missionária Clenilda, a todos do programa Encontros que Marcam pastora Cida pastor Henrique e Jorge né, programa esse que além de encontros que marcam, né é, experiências que transformam, não é glória a Deus em nome do Senhor Jesus pois bem falar desse casal aí, né pastor Henrique e Jorge pastora Cida é fácil, né porque além de pastores são amigos são irmãos amém pastor Henrique né, aquele pastor que é na hora de pastorear na hora de aconselhar na hora de tirar os carrapichos ele sempre tá ali presente, né é um amigo é um irmão pastora Cida daquele seu jeito de calada mas quando tem que botar a mão na massa tá ali sempre presente, né é um casal que a gente aprendeu a amar aprendeu a admirar pelas suas atitudes como o Senhor Jesus sempre nos disse, né que o conhecereis a árvore pelo fruto, né e o nosso pastor Henrique e Jorge é isso aí é um homem de Deus é um homem que dá fruto é um homem que vai ali em São Paulo abrir a pão da vida e nós cremos que Deus é com ele onde ele colocar a planta do pé prosperará e que já deixa saudade, né apesar de de nós podermos acompanhar ele nas lives nos nos cultos online que acredito que vai ter mas já deixa saudade, né nem sempre presente por causa das minhas viagens mas acompanhando pela internet é é um pastor amigo que mesmo a gente está no distante na hora que precisa ele está ali presente para aconselhar para puxar os carrapichos é um pastor um pai um amigo amém dizer que amamos esse casal né e para não ficar só nas minhas palavras deixar aqui um versículo para a meditação do casal que se encontra em Isaías capítulo 58 e o versículo de número 11 que diz assim e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas as águas nunca faltam amém louvado seja Deus é dizer esse casal que a gente já estamos com saudade né oramos por vocês continuaremos orando e que cremos que a sua ida ali a São Paulo não é em vão muitas almas gritam por socorro e esse é o chamado do pastor né e de as ovelhas perdidas do meu pai em nome de Jesus um abraço de coração aqui do seu servo presbítero Rubens e creio que em nome de Jesus tanto eu como a missionária Clenilda numa breve oportunidade e quem sabe né Deus providenciará da gente ir aí visitar em São Paulo em nome de Jesus um abraço a todos aí que Deus abençoe em nome de Jesus amém 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 glória a Deus ele é passou de manhã um pouco mais descansado disse minha filha de parte eu não tenho como eu vou entrar de mata dentro na Bahia né e não tenho como estar fazendo ao vivo louvado seja Deus e aqui eu fiz meu Deus um livro né gostaria de deixar essa pequena homenagem pra vocês sei que domingo vai ser bastante corrido mas são palavras simples mas é de todo meu coração e depois aqui estarei dando oportunidade pra vocês fazendo aquilo que Deus direcionar o coração de vocês né mais uma minha jamais me esquecerei por várias vezes no processo de caminhar com Cristo ouvi falar de um cara cheio de ideias incrível cheio de unção com um dom lindo porém espinhoso de pregar a palavra com propriedade simples de bom entendimento aos ouvintes da palavra de Deus visão de reino experiente a qual Deus tem forjado seu caráter um cara que teve que teve experiências nossa muitas histórias pra contar encontros que marcam sua vida sua história carregam forte legado depois de anos só de ouvir falar nele Deus me deu oportunidade eu nunca chato Deus me deu oportunidade a qual esperei mas não tinha noção do que estava por vir e vê-lo de tão perto conhecei e poder lhe ver mais vezes e conhecer uma família linda que Deus havia lhe presenteado uma nova história novos caminhos um dia parei pensei até ri meu Deus ouvi tanto falar nele e agora ela é real fiquei abobalhada sabe com essa menina mulher moleca insensata em crescimento ou tentando crescer era meu voo espiritual de certa forma e agora como me comportar diante dele será que ele sentiria orgulho de poder ver novas gerações crianças como eu tentando engatinhar na fé crescer pois bem passou o tempo ele é enjoado mas aprendi a amar babar com suas pregações vendo a responsabilidade aumentando e com receio de não ser a geração de homens de Deus filha de pregador na fé neta de pregador também quantas vezes cheguei na igreja triste magoada desesperada me sentindo só pensando em parar fraca impotente incapaz pensando em desistir não quantas vezes que Deus te usou por meio de saudação pregação na igreja ou retornando ao jardim mesmo no meu canto sem comentar nada mas sendo alimentada pelo poder da palavra e quando eu pensei em desistir e quantas vezes aí eu vi uma frase desista de desistir e hoje por meio dessas simples palavras ufa isso era pela madrugada eu fazendo e repassando deu até preguiça de escrever mas quero homenagear e despedir sei que é um até logo até breve Deus sabe de todas as coisas e vocês tem sido um referencial de um casal cheio de Deus vocês não mostram capas mostram Deus através de vossas vidas tenho certeza que foi plano de Deus dos céus conhecer vocês mesmo tão perto e tão longe é hora de caminhar mais umas minhas meus líderes jamais esqueceremos do exemplo de pastores que são pastor de pastores vocês são especiais e o olhar de vocês transpassam o amor de Deus reflete fé e muita força para nunca desistir de servir ao Senhor tem-nos ensinado que nenhuma batalha é maior do que o nosso Deus sabemos que surgiu o tempo das promessas o novo tempo do grande eu sou em vossas vidas novos desafios novas pessoas novos ciclos de amizade novas vidas para vocês serem usados para curar o trem que chegou é o mesmo trem que vai partir Eclesiastes 3 1 diz tudo tem o tempo determinado e há o tempo determinado para o propósito debaixo dos céus Glória a Deus Isaías 45 agora aqui eu vou ter que abrir eu ia botar e esqueci meu Deus eu me segurando para não chorar viu meu povo tenha calma sabe que sem sem choro não vai perdi Isaías Isaías já foi-se embora Jesus que eu não marquei mas eu acho que eu marquei vai pra chorir me ajuda é bom de bíblia é assim acho que eu marquei está aqui Isaías 45 versículo 2 diz assim eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos quebrarei as portas de bronze e desperdaçarei os ferrulhos de ferro aleluia e te darei os tesouros das escuridões e as riquezas encobertas para que possa saber que eu sou o Senhor o Deus de Israel que te chama pelo teu nome e parafraseando aqui da Henrique Jorge e Sida por amor de meu servo Jacó e de Israel meu eleito eu a ti te chamei pelo teu nome puste teu sobrenome ainda que não me conhecestes eu sou o Senhor e não há outro fora de mim não há outro Deus rei de Jesus glória a Deus números 23 e 19 louvado seja o nosso Deus para tudo sempre glória a Deus e o versículo 19 diz assim Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa aleluia porventura diria e ele não faria ou falaria e não confirmaria então essa essa pequena homenagem para vocês que Deus continue abençoando vocês poderosamente que Deus continue usando vocês a um tem que usar fazer o que tem que fazer eu tenho certeza que a pão da vida de São Paulo e aí oi circo vizinhas serão abençoadas porque eu tenho certeza não estou glorificando o homem mas o Deus que está na vida do homem desta mulher de Deus a qual tem me ensinado tenho aprendido e olha meu povo que a gente não vive muito perto não viu mas eu louvo a Deus pela vida de vocês amém amém um prazer e um presente glória a Deus e quem sabe eu vou lá em São Paulo encher o saco vá sim pra nós brigar um pouco foi que a gente briga briga eu quero agradecer ao Rubens palavras maravilhosas distantes né ele está viajando e lembrar da gente é um amigo mesmo mesmo quando ele está ausente na igreja eu sempre pergunto sempre procuro por ele na igreja né e eu quero que ele saiba que ele é muito importante muito especial pra mim agradecer a missionária Clenilda por essas palavras bonitas e emocionantes e e é uma verdade Clenilda é uma benção uma mulher muito sincera muito honesta e vindo dela todas essas palavras que ela acabou de referir se a gente sabe que são verdadeiras são autênticas nós louvamos a Deus por isso né a gente lembra cada momento né cada momento na calçada da igreja que a gente precisou aconselhar que a gente precisou conversar que a gente ouviu e também falou a gente lembra quando fomos na sua casa você estava enferma eu fiquei com medo daquela estrada carroçal abençoada mas foi benção foi benção então vida cristã é isso irmãos são muitas histórias que não vão para o ar são elas que fazem a verdade da nossa vida né são essas histórias anônimas essas histórias ocultas que dão força aquilo que é visível aquilo que é público né assim como a espiritualidade a oração em segredo é que dá força a pregação pública né o exercício da nossa espiritualidade no nosso quarto é que dá força ao ministério no púlpito da igreja eu louvo a Deus pela vida do Rubens da Clenilda que Deus abençoe grandemente e citam-se convidados a aparecer lá em São Paulo contamos com as orações de todos os irmãos a Francisca saimos aí com palavras carinhosas a Sônia Inácio que também é uma obreira pão da vida lá em Pirassununga São Paulo Simone Santos Gustavo Micaele nós vamos ficar com ciúme de vocês viu muita bênção muita bênção até já combinei com eles que eles vão me acompanhar na viagem né onde a gente parar pra almoçar parar pra pra descansar pra abastecer nós vamos fazer uma live vamos chamar eles estamos aqui estamos indo estamos chegando debaixo da oração deles viu muito obrigado muito obrigado a todos domingo a gente vai fazer um agradecimento mais amplo mais extensivo mas aqui é exclusivo especial a Cleenilda e o Rubens esse casal Maria Hanna né aí aqui tem só uma lembrancinha que vocês abrem em casa olha o charmoso a ver que moda é bonzinho aí é dos dois vocês não brigaram é só um saco mas não brigar ó daqui isso aqui eu votei barril eu já ia cumprir dar demais vocês fizeram olhar no olho zeio que isso aí foi de madrugada era eu fazendo e chorando e ruba irmão eu disse ou me deixou chorar mais aqui porque eu não sabia escrevia e apagava irmãozinho é um prazer conhecer né entre as entrelinhas né como eu coloquei eu já falei isso pra vocês outrora eu fui acompanhada pelo Birajara Almeida que vocês conhecem que eu considero um homem de Deus meu pai na fé e eu brinco né digo que o pastor Henrique é meu avô porque em uma das pregações do pastor Henrique o Birajara se converteu né aceitou Jesus Cristo e eu digo que é filha pai e avô são as três gerações né então são deles ainda não mas quem sabe um dia eu chego lá e a pregação não põe o galinho e eu sou grata a Deus também e assim eu sempre ouvia falar dele falar desse homem Deus a qual ele é muito transparente também é juado é transparente né e eu sempre ouvia falar de longe dele mas de repente um dia chegando na pão da vida numa festa de mocidade eu me dei de cara assim eu fiquei abobalhada eu não sabia se botava ele lá pra cima né eu pareci um um passarinho doido no meio da igreja nossa e pra mim foi uma honra e depois eu fiquei assim até bobalhada eu disse nossa eu ouvi tanto falando esse homem e hoje ele perde de mim e pra minha surpresa e um presentaço pra mim pra o ministério pão da vida pra somar pra enriquecer o homem passou a ser pastor da pão da vida ou seja mesmo não estando tão presente porque eu acredito que pra gente ter amizade não é necessário você estar dentro da casa da pessoa 24 horas mas a gente aprende a amar e a gente aprende a ter respeito e amizade e eu louvo a Deus porque foi um presente que Deus me deu né 4 anos né entrou com os 5 né entrou com os 4 entrou com os 4 né olha aí o presente que Deus me deu olha a durabilidade eu acredito que Deus vai me dar aí até a eternidade porque um dia eu quero me encontrar com ele lá puxando pelos cabelos enjoado igual a minha mãe mas eu louvo a Deus pela amizade deles eles somando com a pão da vida sempre preocupados amando realmente e a gente vê quem realmente e eu tenho orado tenho pedido a Deus esses dias eu até disse pro pastor pastor queira Deus que Deus coloque homens e mulheres comprometidos com reino com almas porque temos visto aí o maior número o índice de números de suicídio de pessoas trancafiadas em seus quartos tentando suicídio e Deus de repente chega assim com a pão da vida não é a igreja que caiu do céu não mas é a igreja que Deus levantou o ministério que Deus levantou e hoje nós estamos aqui somando fazendo a obra de Deus amando e queramos Deus que Deus coloque sempre homens e mulheres comprometidos amando a obra que não amem dinheiro não amem riquezas porque a traça o ferrugem vão consumir tudo mas amem vidas porque um dia nos encontraremos na eternidade das mansões celestiais e que vocês de São Paulo e aí pertinho de São Paulo vão ser abençoados já estou com ciúme de vocês o coração está pequeno apertado eu já disse a Rubens que acho que ele chega no domingo que acho que eu não vou nem por cu porque meu Deus vou chorar vou chorar lá de casa vai ser muita festa vai ser muita bênção mas eu sou grata a Deus pela vida deles e está com a oportunidade meu pastor de pregar lembrando que pregue cuide se quiser dizer alguma coisa fica à vontade tem um programa depois do meu o apresentador é muito enjoado é dialogando da palavra sabe aí o senhor tem até próximozinho assim de 5 para 4 10 para 4 que é para o outro começar porque o outro tem enjoado ele chega aqui acanalhando já vai tomar meu espaço os irmãos dizendo deixe pelo menos ela terminar fiquem à vontade a paz do senhor amados irmãos boa tarde um prazer enorme estar aqui mesmo que seja no último hoje o último dia 1 também aqui nos estúdios agradecer o carinho dos irmãos a cada palavra de incentivo de amor a cada meu Deus sem palavras só gratidão gratidão a cada um gratidão a Deus ela chora como eu enquanto esquemar sempre toalha não eu dei uma toalha a vocês na casa pra quando você chorar lembrar Jesus e é isso obrigada obrigada a cada um que Deus abençoe em nome de Jesus amém eu tava vendo a Rosilda tava vendo o Volmi Garcia Vânia Vânia Belasquem que maravilha glória a Deus a Vânia dizendo eu também me sinto muito honrada de ter hospedado eles em minha casa foi uma bênção acho que eu fiquei com ciúme delas foi lá vocês estavam comendo aqueles pães bem grandigantes que não trouxeram pra mim ela que faz o pão a honra foi nossa Vânia viu uma alegria foi nossa saudade ainda aperta o coração a gente vai com certeza visitar vocês não nesse ano mas o ano que vem com certeza nós vamos estar aí em Canguçu abraçando vocês em nome de Jesus é de Leide Medeiros está aí conosco né a Luzia Marciana cheiro que Deus abençoe então meus amados irmãos glória a Deus é o chamado de Deus chega na hora certa né e muitas vezes as coisas começam a acontecer na vida da gente porta se abrindo a bênção chegando mas nós passamos um período de espera passamos um período de de quietude aprendendo sendo tratado sendo trabalhado eu sempre falo nas pregações sempre sempre eu menciono a necessidade de cada um de nós ser tratados e as vezes as pessoas pensam que não somos nós tratados somos 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 tratados e de uma forma muito forte muito forte né desde que chegamos na pão da vida para estar debaixo da da autoridade do pastor Chico Chagas do cuidado do ensino dos pastores temos aprendido muito temos aprendido muito temos sido tratados na paciência no amor no serviço na dedicação e eu tenho visto eu tenho aprendido bastante nesses anos três anos a construção do quarto que é a construção do sétimo ano da pão da vida e eu louvo a Deus porque está começando a se cumprir na nossa vida né está começando a se cumprir muitas vezes eu cheguei para o pastor Chico Chagas ali no call center e eu pegava no braço dele e dizia meu pastor qual é o plano da pão da vida para a minha vida qual a visão de Deus na sua vida pastor ao meu respeito e ele dizia tenha calma Henrique tenha calma que a pão da vida está só começando isso foi há dois anos atrás dois, três anos atrás logo quando eu cheguei nós fomos trabalhar no call center então foi esperar foi esperar ver Deus abençoando ver Deus abrindo as portas ver Deus cumprindo as palavras que o nosso pastor falava e quando foi agora há pouco tempo o pastor chegou para mim e me perguntou você iria para São Paulo se a pão da vida precisasse na hora eu olhei para ele se eu iria pastor pela pão da vida com a sua bênção eu iria só que ele não sabia só eu e a Cida sabíamos que havia duas cidades que eu não gostaria de ir e uma delas era São Paulo eu passei três anos em São Paulo fazendo instituto bíblico eu fui assaltado uma hora da tarde eu sei todas as notícias dessa grande metrópole que é São Paulo né e quem é nordestino fica meio assustado de ir para aquela região tão grande né então mas quando o pastor falou veio carregado de unção de graça né veio carregado do chamado de Deus e nós entendemos que era a hora nós entendemos a Cida teve muita paz teve muita quietude eu fiquei muito ansioso eu já comecei a estudar todos os municípios do estado de São Paulo todas as cidades em volta de São Paulo estudei todos os bairros da cidade de São Paulo né e sabemos que ainda muito a conhecer muito a estudar né e tá mais próximo do que a gente imaginava né segunda-feira se Deus quiser segunda-feira segunda-feira dois é três né é primeiro Rubens até disse que não aconselharia vocês irem pra estrada dia dois que é quarta-feira de cinza porque é onde todo o povo os bebascos estão chegando aconselharia vocês não parterem nesse dia é é um dos piores dias que vocês escolheriam pra viajar porque é o retorno muita gente ainda embriagada muito trânsito muito tumulto inclusive ele tava até dizendo que se fosse pra ele no trajeto ficar porque tem umas restrições da carreira ele disse que prefere esperar e chegar aqui só terça ou quarta se por acaso dentro dos trânsitos dele das estradas dele não der certo porque é um dia quarta-feira de cinza é a quarta-feira vai ser dia dois dia dois não quarta já é dia dois é dia dois que é quando o pessoal tão retornando pra os trabalhos muito tumulto vocês vão pegar na segunda que vai é nós vamos a ideia saímos na segunda feira segunda feira é que é dia dia primeiro dia vocês vão pegar mesmo o trajeto de carnaval né é dia é segunda-feira dia vinte e oito então quarta-feira já vai estar chegando já em São Paulo em São Paulo é já vai estar chegando já mas é assim porque existe também existe também uma possibilidade aí eu não posso falar agora e a gente está acelerando a nossa ida pra São Paulo pra agilizarmos tudo que tem que ser feito lá né estamos orando pelo local estamos orando por recursos estamos orando pra que o povo de Deus seja despertado ali aproveita esse momento e vamos nos chegar mais a Deus então a gente tudo indica que vamos sair dia a dia segunda-feira dia vinte e oito né final de de fevereiro aí vamos chegar vinte e oito um dois dia dois a gente está chegando na quarta-feira né dia dois quarta-feira mas vai dar certo vai dar tudo certo a gente vai devagarinho vamos dormir em duas cidades na estrada vai levar três dias de viagem porque nós vamos dormir se ainda não dirige e mesmo que dirigisse a gente tinha que descansar vamos descansar eu queria compartilhar uma palavra também que fala disso na nossa caminhada na nossa construção de vida com Deus muitas coisas acontecem na nossa vida na nossa caminhada na nossa construção de ministério de dons de vida com Deus de maturidade muita coisa acontece e se assemelha muito se parece muito com a história de Jairo eu até já preguei uma vez sobre o caminho do milagre o caminho do milagre acompanhando Jairo que acompanhava Jesus de volta para sua casa para curar sua filha e essa caminhada de Jairo com Jesus acontece em várias coisas que são lições tremendas e espirituais para minha vida e para sua vida eu tenho certeza que você já ouviu a história de Jairo como ele deixou a sua filha de 12 anos às portas da morte e foi procurar Jesus e achando Jesus pediu a Jesus suplicou que chegasse até a sua casa pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte esse texto está em Lucas capítulo 8 do verso 40 a seguir Lucas 8 40 a seguir Jairo foi em busca de Jesus porque para Jairo Jesus era a esperança Jesus era a alternativa não tinha outra não havia outra escapatória para a filha de Jairo só Jesus de Nazaré e é quando os milagres costumam acontecer é quando não colocamos mais a nossa esperança em nenhuma outra pessoa nenhum outro lugar a não ser Jesus quando Jesus Cristo for a nossa esperança a nossa solução a nossa alternativa for o nosso caminho aí sim estaremos realmente seguindo a Jesus e quando Jesus começou a andar com Jairo aconteceu que Jesus teve que parar para atender a mulher do fluxo de sangue que houvera sido curada naquele momento ao tocar a orla do vestido de Jesus às vezes na nossa caminhada temos que parar parar porque chegou a hora de Deus abençoar outra pessoa chegou a hora de Deus honrar outra pessoa é o tempo da nossa espera quando Deus nos coloca em stand by e nos faz esperar nós vemos outras pessoas crescendo sendo abençoadas e nós precisamos nos alegrar com isso nós precisamos louvar a Deus pelo milagre que o outro está recebendo pela bênção que o outro está recebendo porque é para isso que nós somos colocados em tempo de espera para aprender para aprender a agradecer a louvar e a bendizer o nome do Senhor depois da cura da mulher do fluxo de sangue quando Jesus ainda estava falando com Jairo na continuidade da sua jornada chegam umas pessoas da casa dele e diz tua filha já está morta não incomodes mais o mestre no verso 49 tua filha já está morta não incomodes mais o mestre na nossa caminhada de construção do reino de Deus na nossa vida nós precisamos nos preparar para as mensagens contrárias desanimadoras desalentadoras que vão chegar que vão chegar vão dizer que não é mais o seu tempo vão dizer que acabou a obra de Deus na sua vida vão dizer que Deus não tem chamado você não leva jeito você não adianta mais como chegaram para Jairo e disseram sua filha está morta não incomoda mais o mestre não adianta mais orar não adianta mais estudar a Bíblia não adianta mais buscar a Deus porque não há mais o que ser feito quando o povo de Israel voltava com Neemias e Esdras para a reconstrução do templo a reconstrução dos muros os mais antigos os mais velhos que conheceram a glória do templo de Salomão e olhavam para o estado em que se encontrava o templo depois da destruição eles choraram choraram porque viram aquela casa cheia de glória e agora estavam vendo ela queimada destruída revirada pelo Alicés o que quer dizer isso o profeta se levantou no meio deles no meio do choro da desesperança e disse a glória da segunda casa será maior do que da primeira quando o desalento chega quando a desesperança chega quando não há nada na nossa vista que nos mostre algum alento a palavra de Deus chega como chegou para mim para a Sida muitas vezes a glória da segunda casa será maior do que a primeira e nós nos perguntávamos quantas vezes será que é possível a Sida conheceu a minha história e disse será que é possível Deus fazer de novo e eu orava e dizia Senhor se o Senhor fizer a metade do que já fez por mim se o Senhor fizer o que já fez no passado eu pregando aqui em Mossoró Rio Grande do Norte Senhor eu já estarei super feliz mas aí Deus chegou para mim e disse nunca meça o seu futuro pelas experiências do seu passado porque o que eu tenho preparado para vocês é maior do que tudo que vocês já viveram valeu palavras palavras desalentadoras Francisca saimos do Silene Fernandes Gildete dos Santos virão palavras para lhe desanimar para lhe destruir mas aí quando Jairo está desanimando diante do relatório diante do prognóstico Jesus chega e diz não temas creia somente e ela será salva não temas creia somente nós já falamos tantas vezes o temor anula a fé o temor bloqueia as atitudes o medo o pânico paralisa qualquer pessoa por isso a primeira coisa que Jesus disse para Jairo é para continuar a tua jornada a tua construção para continuar se cumprindo na tua vida a promessa do Senhor não temas não alimente o medo não alimente a dúvida não permita a insegurança em seu coração creia somente crer é esperar crer é ter expectativa crer é sentir o sabor o sabor antes que chegue a boca crer é sentir o aroma antes de que chegue as narinas crer é sentir o vento soprar muito que antes que toque na nossa pele crer é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem creia somente porque ele o Senhor já está preparando o seu futuro já está preparando a sua história a sua vitória já está sendo desenhada já está sendo esculpida irmãos eu amo ler as histórias dos escultores dos pintores você estava me mostrando um quadrinho que foi pintado pela mão de um pintor lembra? uma pessoa que morava na rua isso mas é interessante a gente olha primeiro para a cerâmica onde eles pintam e não vemos nada e ele já está vendo um céu uma lua uma montanha um calvário sabe quando um escultor aquele homem que que formata uma estátua de uma pedra bruta quando a gente olha de início você só vê a pedra mas ele já está vendo a estátua a escultura ele já está vendo talvez você esteja olhando para o seu futuro e só vê rocha bruta um quadro em branco ou alguma coisa confusa mas Deus já está vendo a tua vitória Deus já está vendo o teu ministério Deus já está vendo o que ele vai te entregar e a fé abre esse portal a fé me permite enxergar o que Deus já está vendo aleluia essa água aqui é minha aleluia essa aí também a fé nos faz enxergar aquilo que Deus já está vendo eu me lembro de Eliseu quando cercado pelos exércitos da Síria e o moço de Eliseu não conseguia ver os anjos só conseguia ver os adversários e Deus disse abre os olhos dele Senhor Eliseu disse abre os olhos dele para que ele possa ver foi quando Deus tirou as escamas dos olhos daquele garoto e ele viu as miríades de anjos que estavam ao dispor de Eliseu nós precisamos ter fé para enxergar o que Deus já preparou para nós já preparou para nós porque Deus trabalha com o invisível Deus trabalha com o impossível Deus trabalha com o que não existe como se já existisse é Romanos 4 17 Deus chama a existência as coisas que ainda não existem então meus amados é olhando para frente e veremos o que Deus tem preparado para as nossas vidas e quando vemos pela fé avançamos Paulo diz andamos por fé e não por vista glória a Jesus não tema Jairo creia somente e tendo chegado a sua casa a ninguém permitiu que entrasse com ele senão Pedro e João Tiago todos choravam todos pranteavam mas Jesus disse não choreis ela não está morta mas apenas dorme o que eu entendo o que eu entendo nesse texto amados é que as nossas realidades são vistas com outros olhos pelo Senhor as nossas realidades são entendidas de outra maneira pelo nosso Deus aquilo que para nós é pânico é razão de sofrimento é razão de dor de desistência de derrota o Senhor diz por que vocês estão chorando não acabou não terminou nunca se deve pôr o ponto final onde Deus está colocando uma vírgula não não acabou ainda que a árvore caia e seu caule venha a secar suas raízes sequem o Senhor a fará renascer o Senhor a fará brotar novamente ao cheiro das águas o Senhor ressuscitará sonhos projetos ministérios famílias para a glória do nome do Senhor para a glória do nome de Jesus olha o que diz o verso 53 e riam dele porque sabiam que ela estava morta se nós nos apegarmos a nossa visão material a nossa expectativa material a gente vai rir das promessas de Deus houve uma pessoa na Bíblia que já era bem velhinha e Deus disse você vai ter um filho daqui um ano e ela riu ela riu porque não tinha condição não tinha expectativa não dava a gente rir do que Deus nos promete porque nós temos uma visão pequena tacanha tímida mas Deus vê o plano todo gente Deus vê o fim como se fosse o começo então não ria quando Deus diz a glória na tua vida será maior do que a primeira não duvide quando Deus diz eu tenho uma grande obra na tua vida você pode nunca ter estudado nunca ter se preparado não ter visto nada não tem nada na sua vida que denuncie isso que lhe dê uma pista de uma grande obra mas se o Senhor está dizendo quando Ele vai fazer Ele vai fazer glória a Deus glória a Deus riam de Deus porque na perspectiva humana não tinha mais esperança mas o Senhor estava dizendo vamos acordá-la então Jesus tomando a menina filha de Jairo pela mão disse menina levanta-te e o Espírito voltou a ela imediatamente se levantou e Ele mandou que lhe dessem de comer seus pais ficaram maravilhados mas Ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido meus amados eu quero terminar essa reflexão dizendo isso às vezes Deus nos pede segredo do que Ele está começando a fazer há tantas coisas envolvidas nesse momento na minha vida e da sida que a gente guarda segredo porque não é tempo de testemunhar há tempo para se calar há tempo para guardar a sua boca e guardar em segredo que Deus está trabalhando o que Deus está fazendo né há milagres que Deus está realizando mas que é só para você é para aumentar a sua fé é para testemunhar para você mesmo que Ele é contigo para você não desistir não conte para mais ninguém porque não vão entender não vão compreender vão invejar vão querer perseguir vão querer sujar aquilo que Deus está apenas começando na sua história e na sua vida então meus amados vamos seguir essa jornada eu garanto a vocês uma coisa Jesus nunca disse que seria fácil mas Ele garantiu que valeria a pena aleluia né então vamos seguir em frente seguir em frente servindo ao Senhor ah não é porque começou uma guerra que eu vou parar de fazer a obra ah porque a pandemia piorou em certos lugares nós não vamos parar de orar não vamos parar de servir não vamos parar de sonhar de trabalhar para Jesus porque quando o Senhor voltar Ele quer encontrar o seu povo fazendo assim orando ofertando dizimando pregando crendo amando e vivendo amém queridos Deus abençoe muito obrigado Crenilda por esta oportunidade enquanto os que marcam tem que ter um convite tem que ter assim alguma coisa tem que ter alguém aí amém vamos fazer o apelo vamos fazer o convite porque depois dessa jornada tem que ter vidas aí vou seguir os passos de Jesus vou levar comigo a minha cruz se espinhos ferem os meus pés eu vou descansar nos braços de Jesus vou seguir eita aleluia não existe outro né não existe outro caminho não existe outro caminho não existe outra salvação a não ser Jesus e nós queríamos convidar você que está nos assistindo você que de alguma maneira ia passando parou sintonizou aí no Youtube no Facebook no Instagram e recebeu essa palavra no seu coração quantas contradições bateram a sua porta e fizeram você parar quantas coisas te decepcionaram e fizeram você parar chegou a hora de dizer para você a palavra profética da semana passada levanta e anda levanta e anda quem te mandou largar a rede né está chorando porque não é os hinos que diz isso levanta e anda diz o Senhor porque ainda há muito para ser feito na sua vida se você se deprimiu se você se entristeceu se você desistiu de lutar pastor minha família não me compreende eu estou muito mal e você está pensando em desistir o Senhor está dizendo para você não temas creia somente levanta e anda e se hoje a tarde você decide se voltar para Deus e tentar mais uma vez tentar mais uma vez ele vai te segurar a sua mão e vai te abençoar onde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida a Jesus deseja se reconciliar deseja voltar para Jesus vem agora para Jesus coloca aí no bate-papo no facebook no youtube no instagram que Deus vai te tocar nesse momento venha para Jesus glória a Deus se deseja se reconciliar você que está no instagram no facebook no youtube é só colocar me reconciliando ou eu aceito porque identificaremos melhor a mensagem de vocês desejamos orar por vocês com vocês se você deseja se reconciliar coloca estou me reconciliando estou voltando aos braços do pai a casa do pai glória a Deus venha Jesus te chama te ama quer te dar a vida eterna aonde está você se não tem iremos finalizar com encontros que marcam e vem aí outro programa charles dialogando na palavra e se eu fosse você eu não saia daí porque vem muito mais tem muito mais para você charles está se reconciliando glória a Deus aonde está a segunda pessoa que deseja se reconciliar é facinho só colocar assim me reconciliando estou me reconciliando estou voltando no instagram meu pastor Henrique leôncia o ernildo também estou voltando louvado seja o nosso duas pessoas no instagram glória a Deus aonde está você Jesus está chegando glória a Deus glória a Deus aleluia Deus abençoe grandemente grandemente aleluia pastor o meu filho foi batizado com o Espírito Santo no seu programa dia 10 de 2 glória a Deus foi mesmo que benção glória a Deus que benção a melhor coisa que eu já fiz segui com ele em toda a minha vida salvou-me por um tris em aceitar Jesus sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz coisas erradas andei fazendo na condição de pecador mas quando achei me desfalecendo tomei a decisão que me salvou a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida Jesus salvou-me por um tris foi aceitar Jesus sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz vem pra Jesus meu povo vem sem demora Jesus está chegando e ele tem preparado uma linda e poderosa cidade pra vocês glória a Deus glória a Deus então venha 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 sem pressa venha sem demora pastor Henrique Jorge estará orando finalizando encontros que marcam me reconciliando Rita de Cássia Vasconcelos glória a Deus tem mais olha ele está aqui o próximo programa eu dialogando na palavra mas tem almas então ele vai levando já na bagagem o último encontro que marcam pelo menos dele que é a despedida que ele já vai embora pra São Paulo já com mais essa responsabilidade amém de orar amém existe mais alguém que está em nosso meio no Instagram glória a Deus deixe-me ver glória a Deus você que está no aplicativo da Rádio TV Pão da Vida que não está nos vendo mas está nos ouvindo se deseja aceitar Jesus Cristo e se você confessa com a sua boca dizendo eu quero eu aceito esse Jesus eu quero ir morar no céu estaremos orando por você também você estará recebendo esse maior presente é a melhor coisa que você fez está fazendo na sua vida você no Instagram ainda dá tempo de dizer assim quero sim me reconciliando aceito sim a você no Facebook a você no Instagram é venha pra Jesus glória a Deus o Senhor tem lhe chamados tem lhe convidado vou orar vou orar por você viu Stephanie Jesus te ama Jesus te ama glória a Deus aleluia eu e ele quer fazer uma grande obra na sua vida glória a Deus podemos orar vamos orar vamos orar pelo Charles vamos orar por todos que estão reconciliando voltando pra Jesus amém 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 sim vamos orar pelos enfermos pelos necessitados Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais além do que pedimos e pensamos oremos soberano Deus eterno querido Pai eu glorifico teu nome porque a tua graça é incomparável o teu perdão Senhor é imediato para o que se arrepende para o que te confessa Senhor que a tua graça nesse instante alcance alcance cada um dos teus filhos que se reconcilia que se volta para ti nesse momento enchendo o seu coração a sua alma da tua santa presença Deus Deus que enche o universo enche os céus e a terra enche este coração agora da tua paz do teu perdão da esperança da fé aleluia Deus querido eu quero orar por aqueles que estão enfermos por aqueles que estão adoecidos acamados hospitalizados aqueles que vão fazer cirurgias aqueles que estão em tratamento médico Senhor estenda a tua mão agora e opera grandemente dando vitória a cada um deles Deus abrindo portas para os que estão desempregados necessitados da tua bênção da tua provisão Senhor amado olha para cada pedido para cada clamor cada súplica cada aflição e traz a tua paz a tua bênção o teu agir neste momento nós te louvamos pela vida de cada um deles na graça no amor poderoso de Jesus amém amém e que Deus abençoe a todos Deus abençoe em nome de Jesus amém glória a Deus quero agradecer a vocês por esse privilégio de estar aqui comigo já começando as despedidas e fica aí ligadinho porque ao finalizarmos o encontro os que marcam tem um dialogando na palavra com o pastor Henrique Jorge e a pastora Cida e até quinta-feira se assim Deus nos permitir um cheiro no coração e eu finalizo dizendo assim que diminua eu sempre pra que tu cresça Senhor um cheiro no coração e até quinta-feira se assim Deus nos permitir glória a Deus fiquem todos em paz amém Deus abençoe amém